O movimento nas estradas e rodoviárias já começa a aumentar a partir dessa tarde na saída para o feriado da Semana Santa. A repórter Carolina Saraiva está na BR-381 e tem as informações dos esquemas especiais que estão sendo montados. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Etel. Boa tarde a todos. Por enquanto, aqui na BR-381, o trânsito é intenso, mas ainda não tem congestionamentos ou retenções. A operação especial foi montada aqui nas estradas e também na rodoviária de Belo Horizonte. A Polícia Rodoviária Federal montou um esquema com fiscalização ao longo dos trechos mais movimentados e que também apresentam o maior índice de acidentes, já que Minas Gerais é um dos estados que registra maior mortes, maior número de mortes nas estradas. Olha, e os motoristas também podem ficar um pouquinho mais tranquilos quanto à exigência do extintor de incêndio novo, ABC. Ele só vai ser cobrado e exigido a partir do dia 1º de julho. Agora, a rodoviária também tem um esquema especial e cerca de 52 mil pessoas devem ser esperadas que embarquem no terminal do centro da capital e outras 7 mil devem embarcar através do terminal José Cândido da Silveira. É com você, Etel. Obrigada.